Oi Brasil, tudo bem com vocês? Eu sou a Alice Venturi, fotógrafa e professora da Rede Municipal de Educação do Rio de Janeiro e estou aqui para mais uma aulinha online. Na nossa aulinha de hoje, nós vamos falar sobre o desenho kawaii. Kawaii? Kawaii? Já ouviu falar? Kawaii? Kawaii? Então, essa palavra é uma palavra japonesa, de origem japonesa, e significa fofo, bonitinho, e aí essa palavra virou, na verdade, um estilo de desenho, estilo kawaii, que virou uma febre, não só, obviamente, no Japão, mas em todo o mundo. E aí eu vou te ensinar hoje a fazer alguns desenhos bem fofinhos, estilo kawaii. Então, vamos lá. O que acontece? O estilo kawaii, na verdade, ele se define basicamente por duas coisas. É o estilo do olho que você desenha, que é o que eu vou te ensinar aqui agora. Olha a malandragem. Então, a gente vai fazer dois círculos, mais ou menos do mesmo tamanho. Nunca vai ficar igual, porque a gente não é computador, não é mesmo? Então, você vai fazer dois círculos. E aí, ó, aqui por dentro vem um outro círculo maior, mais pertinho, tá vendo? Daqui. E um menor, que vai ser tipo um brilho no olho. Mesma coisa, ó, um círculo mais perto daqui e um menor, ok? E uma boquinha fofinha, pode ser assim, ou se você quiser caprichar, você pode fazer ela mais fechadinha assim, com aquela linguinha fofa, ó. Faz um morrinho aqui e um morrinho aqui. E aí, o que você vai fazer? Você vai pintar os espaços que eu vou te mostrar. E isso aqui, basicamente, é o que resume estilo kawaii. Então, se você fizer isso em qualquer coisa, vai virar um desenho kawaii. É mágica? Não, senhores, apenas informação. Vamos lá? Vou mostrar. Então, ó, pintei e já deu a carinha. Então, você aprendendo a fazer isso aqui, você pode fazer essa carinha em qualquer coisa. Eu vou fazer um sorvete e vou fazer um outro negócio, que eu achei, que eu vi na internet e achei lindo. Aguardem. Ó, se você quiser fazer o picolé, fez a carinha. E aí, você vai fazer o picolé. Deixo um espacinho aqui embaixo. Fechei. E aí, vamos fazer agora o palito. Ó, aí você faz aqui mais ou menos no meio, tá? Na direção da língua. Faz o palito. Pronto, gente. E aí? Aí, se você quiser, pode fazer uns brilhinhos. Pra dar um tchanzinho. Foi. Picolé, já foi. E agora eu vou fazer... Tanã! Uma câmera fotográfica. Estilo kawaii. Ó, um alerta. Toda vez que você for usar um marcador com álcool, você coloca um papel embaixo, tá? Porque ele... Vaza, às vezes, pra folha de baixo. Fiz um retângulo. Aqui a gente vai fazer um botãozinho. Outro botão. Muito fofinho, né? Eu amo. Descobri também, achei mó graça. Inclusive, a Hello Kitty também faz parte desse universo kawaii. Se vocês quiserem, deixa aqui que num próximo vídeo eu posso trazer a Hello Kitty pra gente desenhar. Que tal? Gostou? Curte aqui, comenta, manda pra alguém que curte também esse tipo de desenho pra ele desenhar junto com a gente. Um beijo e até a próxima.